TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, que o Senhor esteja abençoando a cada um que sempre está acompanhando aqui o programa Janela do Céu E também todas as ministrações, os louvores, as mensagens, todos os programas para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sempre tem muita edificação aqui na TV Menorá, onde nós temos uma alimentação farta Onde nós temos sempre a palavra de Deus como centro de todas as coisas Para que nós venhamos ser edificados, para que a vida de Cristo possa aumentar, se expandir no nosso coração E possa nos trazer os pensamentos, as vontades e as emoções do nosso Senhor Jesus Cristo E é maravilhoso o quanto o Senhor tem feito essa obra, o quanto o Senhor tem nos dado esse alimento Nós temos que dar muito valor a tudo que o Senhor nos dá como estrutura Como o Senhor tem nos oportunizado conhecermos muito mais da sua palavra E por isso nós devemos ao nosso Senhor, a nossa obediência A nossa devoção, a nossa adoração a esse Senhor que nos comprou, que nos salvou Então hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Flávia Classen de Curitiba, Paraná Que está passando uns dias aqui na cidade de Cachoeira do Sul Para reciclagem dos presbíteros, ela é esposa do presbítero de Curitiba, o nosso irmão Rogério E ela vai também compartilhar um pouquinho da sua história conosco E eu quero logo saber como foi esse início com o Senhor Flávia, tudo bem? Tudo bem irmã, Deus abençoe os irmãos Estamos aqui para falar aquilo que o Senhor fez na minha vida Então eu só agradeço porque Ele fez muita coisa Glória a Deus Mas você aceitou Jesus bem nova, começou já a caminhada com o Senhor O que você passava, o que estava se passando na tua vida E como foi esse momento assim de conversão? Sim, eu conheci a Cristo com praticamente 19 anos, né? Eu tinha muito problema dentro da minha casa com meus pais, né? Tinha muita briga, era muita desunião, né? Então eu cresci num ambiente assim meio pesado De muita briga no relacionamento do meu pai e da minha mãe, né? Como casal Então assim, eu sempre tive um pouco, muita revolta, muita tristeza, né? Então assim, quando eu ia para a escola Eu tive muitas oportunidades Quando eu me converti, o Senhor me trouxe à memória Todos os momentos que as pessoas falaram de Cristo para mim E isso é como se fosse um filme na minha cabeça Foi fantástico E eu lembro desse filme até hoje De todos os momentos que todas as pessoas falaram de Jesus para mim A primeira vez no quinto ano Uns missionários foram levar a palavra e distribuir Bíblias na escola, né? Isso até é um incentivo para a gente ter como ideia, né? Então ali eles cantaram uma música E eu assim fiquei admirada com aquilo Me deram uma Bíblia E eu lia aquela Bíblia, não entendia nada, mas lia, né? E passou Daí depois, quando eu tinha 17 anos Numa outra escola do segundo grau Um coral, né? Foi cantar os louvores também Sempre louvor, né? Uma coisa assim que toca muito jovem E aquele louvor E ali eu chorei, chorei Não sabia nem porque estava chorando também Eu chorei muito naquele louvor E aqueles jovens vieram orar comigo Ali eu aceitei Jesus pela primeira vez Não sabia nem o que estava fazendo também Porque eu... Tá, vamos fazer uma restrição Vamos, então tá bom Daí ali eu aceitei Jesus Mas não sabia Não tinha noção de nada Porque não teve um acompanhamento depois, né? Mas só que tinha uma amiga minha na sala de aula Que ela era dessa, né? Desse local lá, desses jovens aí Então ela viu aquilo ali E ela começou a me acompanhar lá na escola Então ela... Sempre quando eu vinha triste de casa Ela sentava do meu lado E conversava comigo, né? E ela falava de Jesus pra mim E aí quando uma grande amiga minha se converteu Dentro da escola também E ela falou Flávia, você vai pra igreja Você vai conhecer Jesus que eu conheço Eu falei, tá bom Ah, Jesus é interessante e tal Mas o que mais tem lá, né? Ela falou Não, vamos lá Eu vou te apresentar os meus amigos E eu fui assim Interessada na amizade, né? Que era muito solitário dentro da minha casa, né? Então eu fui ali Eu comecei a conhecer o Cristo, né? A Jesus Então eu sempre fui Eu prestava muita atenção Assim, em tudo que era falado Né? Dentro daquilo ali E o Senhor começou a trabalhar em mim E o dia que eu aceitei a Cristo de verdade Que eu tive a consciência do que eu fiz Eu tava um dia muito doente Eu ia nos cultos, assim Mas era oba-oba, né? Só escutava lá A palavra entrava Mas não queria saber Eu ia participar de um grupo De amizades Como se fosse uma reunião De... Ia no culto Assistia o culto E depois ia comer pizza Com os amigos lá Mas toda palavra nunca volta vazia, irmã Isso pode ter certeza, tá? Às vezes a pessoa vem e tudo Ela não tá nem aí Você acha que ela não tá Mas o Senhor tá falando com ela Com certeza Porque quem convence É o Espírito Santo Do pecado, do juiz e da justiça Então o Espírito Santo Falava comigo E aí quando eu me converti Eu fiquei muito doente Uma semana Era uma quinta-feira E aí assim Eu tava com muita febre E meus pais não estavam em casa Assim Eu tava de cama Assim E eu tive uma visão Eu tive uma visão Porque eu tava com muita fome A garganta tava fechada E eu não conseguia comer nada Mas eu tava com muita fome E eu tive uma visão ali Naquela hora É uma imagem branca Assim Eu não sabia se eu tava dormindo Se eu tava acordada Eu acho que era uma visão Porque eu tava Eu me lembro que eu tava acordada Então na cama Assim E antes de eu ver Essa imagem A minha mãe vinha assim Com um prato de macarronada Pra mim E me dava Quando eu ia pegar Ela tirava Todas as pessoas fizeram isso Todos assim Meus amigos Vinha com hambúrguer Eu ia pegar de fome E eles tiravam da minha mão Aí quando essa imagem Era uma luz Assim Não conseguia ver a face Era uma luz E deu a mão Ó Até me arrepio, irmã Quando deu a mão pra mim Ele não tirou a mão Ele puxou a minha mão Quando ele puxou Ele falou assim Levanta Toma um banho morno E vai pra igreja Imediatamente Eu fiz isso, irmã Imediatamente Então Quando diz assim na palavra Ele é o pão vivo Que desceu do céu Ele ali foi o meu pão Porque eu que tava com fome Então eu peguei Fiz exatamente o que ele falou Com fé e tudo Fui tomar um banho E fui pra igreja Naquele dia É como se o próprio Cristo Tivesse falando comigo Do início Até o final do culto E ali eu me entreguei totalmente Aceitei a Cristo Falei É isso que eu quero pra minha vida Porque como que uma pessoa Me conhece desse jeito Só pode ser aquele Que me criou Porque ninguém mais me conhece Ninguém fala comigo dessa forma Então ali eu tive certeza Que Cristo era o dono da minha vida Olha só que benção Sabe que Como diz Enquanto você falava Eu lembrei daquela palavra Que diz Que Deus não é injusto E que todos vão Você disse que Desde o início Deus começou a lembrar Deus começou a lembrar De várias oportunidades Que Deus já tinha te dado De receber a Cristo Então Ninguém morre Sem ter uma oportunidade De alguma forma Deus vai falar com alguém Deus vai levar alguém Pra convidar aquela pessoa A receber Cristo E realmente Quando a gente aceita Jesus tem aquele encontro Parece que Parece não Realmente Deus vem e preenche Preenche aquele vazio Aquele sentimento de falta Parece que A paz Que a gente tanto procurava Em várias coisas Como na tua visão Que várias pessoas Ninguém nos supre Somente Cristo pode nos suprir E isso Realmente a gente vê Várias pessoas Que tem a mesma experiência Só por aceitar o Senhor Nem trilharam ainda Caminhando com Cristo Mas já tem aquela experiência De ver Deus Suprindo Deus abraçando Deus Jesus curando Todas aquelas faltas Que tem no nosso coração Com certeza É isso mesmo que ele faz Existia um vazio muito grande E ali o Senhor Já foi operando cura Cura Emocional Irmã Assim Eu era muito traumatizada Muito revoltada Muito complexo de rejeição Inferioridade Aí o Senhor já foi trabalhando Em cada palavra que eu lia Era Ele falando Daquilo pra mim Que eu tinha que curar aqui Curar ali Mexer ali Mexer aqui E assim foi a caminhada Irmã E é uma benção Viu Aí tem a outra parte também Não sei se a gente vai falar sobre Como que eu conheci O Evangelho do Reino Nossa Nossa Uma luta Irmã Porque a rebeldia Estava lá Primeiro vocês participaram Eu digo vocês Você e teu marido Participaram De uma Estavam participando De uma igreja E aí depois Conheceram então Como que foi Esse Foi alguém que falou Receberam um CD Geralmente A gente recebe o material Para nos evangelizar Para nos evangelizar Sim É verdade A gente frequentava Um local E assim O meu cunhado Ronald Klassen Ele vendia colchões Lá Acho que em Glorinha Se não me engano E ele recebeu Um monte de CD E aí ele morava Em Iratilha Não morava em Curitiba Ele escutou Escutou O CD Aí deu um clique Nele assim Ele já mandou O CD Para o Rogério De cura interior básica Inclusive a gente Mexendo no porão Da casa da mãe dele Esses dias Achamos CDs Daquela época Vamos guardar isso aqui Que é relíquia Né Tá lá agora Em casa E ele começou a escutar Eu comecei a escutar Também E a gente ficou assim Muito impressionada É uma cura interior Então como eu sempre fui Eu gostava Né Dessa parte de cura Eu me interessei na hora E comecei a escutar Esse Esse CDs Só que Infelizmente A teologia A gente tem muita teologia Assim quando vem A gente tem uma ideia fixa De algumas coisas E não consegue Se desvincilhar Daquilo E em alguns pontos Assim eu travei Eu travei Né Então Mas o Rogério foi Continuou indo E tal Aí a gente começou A ir na igreja Fomos Fomos Mas eu acho Que o inimigo Começou a travar Algumas coisas Na minha mente E depois travou A do Rogério também Então a gente acabou Saindo A gente não ia Nenhum local E ficamos Um período Assim fora Né O que acontece Para as pessoas Que saem Porque Fica Porque Você aceita Jesus Jesus é batizado Não é mais Do inimigo Do diabo Então Mesmo você Estando no mundo Você não pertence Mais àquele lugar Como é ficar afastado O que vocês sentem O que que Naquele momento Assim Deus É como um filho pródigo Acredito eu Que sai Que sai Mas tenta se encontrar Mas também Não faz mais Parte daquele mundo Irmão Você nunca mais se acha Nunca mais É aquilo ali Pronto Não tem o que fazer Você Fica se batendo Se batendo Você vai Em muitos locais Vai em muitas igrejas Não consegue se achar É muito estranho É um vazio É uma coisa que falta Vai sempre faltar Agora eu sei O nosso espírito Ele quer o espírito de Deus Ele clama Como a corça Suspira pelas águas A nossa alma Suspira por Deus Assim Então Faltava isso Assim Sabe E Aí o Rogério Voltou Ele começou A ir novamente E eu Assim Muito rebelde Não queria ir Mas o que que você Não encaixava O que que tu não te identificava Esses pontos aí Que você Fala Alguma coisa Né Que a gente Realmente tem que Sim Eu não entendia Trevas exteriores Eu travava ali Na trevas exteriores Até Não conseguia entender Não conseguia Encaixar biblicamente Pra mim aquilo Sabe Que existe um outro local Eu achava que era O purgatório Não Isso eu não acredito Né E eu claro Eu creio Com certeza Que era o negar Da vida da alma Eu tenho certeza Que é isso A gente não quer Negar a vida do ego Negar a vida da alma A gente não quer A gente acha Que é Que é Exagero Que é uma coisa Não Isso é loucura Como que eu vou fazer isso Eu sou importante Como que eu vou me negar Eu sou muito importante Pra Deus A gente acha Que é alguma coisa Irmã Sabe Então trava ali Porque a gente não quer Negar a vida da alma Mas a gente sabe Que sem ir Isso é santificação O negar da vida da alma É santificação Como é que você vai Se santificar Se você não nega A vida da alma É impossível Praticamente Né E daí A gente fica ali Se debatendo Se esperneando E sofrendo E o senhor Manda arranjo O senhor faz isso E faz aquilo E a teimosia É uma coisa horrível Então eu dei muito trabalho Pra minha esposa Dei mesmo Muito trabalho Porque ele queria Como que ele voltou Ele fazia Discipulado com o Ronald Mas eu nem sabia Toda semana O Ronald Ele fiel com ele Levando a palavra Pra ele Sabe Então ele nunca Se afastou Do evangelho do reino Então E como que eu fui Né De novo Então Ele participava Ia na igreja E você não É Isso Depois dos discipulados Ele começou a se firmar mais Então ele ia nos cultos E tal Ele participava dos cultos E eu Queria buscar Na denominação Ainda de novo Né E como ele Fazia assim Ele chegava em casa E queria Te forçar E também Porque fica Esse conflito Né Fica um julgo desigual Né Uma carga Assim E assim Como diz a palavra Como que pode andar Dois juntos Né Se não pensam Da mesma maneira Mais ou menos assim Né Que fala a palavra Foi assim No começo Ele queria impor Né Pra mim E cada vez Que ele tentava impor Era pior Era bem pior Porque aí eu ficava Mais tendo certeza Que não ia mesmo Entendeu Porque assim A gente não quer Ser submisso Não entende Nem o que é isso Né Ser submisso Não sabe Então cada vez Aí ele percebeu Que era pior Aí quando ele parou De forçar Aí eu creio que Eu me acalmei E o Espírito Santo Começou a trabalhar Então sempre Quando eu dou testemunho Na igreja Eu falo assim Irmãos É o Espírito Santo Que convence Não adianta você Forçar Porque eu vou dizer Eu tô aqui Porque o Espírito Santo Me convenceu Nenhum ser humano Ninguém Pôde fazer isso Eu tive a revelação E a iluminação interna Do próprio Espírito Mesmo Pra falar Fica a dica Fica a dica até Para os irmãos Que de repente Hoje estão passando Por esse conflito Familiar Em que Talvez nem é O cônjuge Um tá num lugar Outro quer Outro não quer Mas às vezes São filhos Pais Famílias entre si Que alguns participam E outros não E às vezes A gente erra muito Com aquele intuito De querer Que aquela pessoa Também entenda O que a gente já viu Já enxergou Mas cada um Tem o seu tempo Cada um tem O seu momento Com Deus E a gente tem Que saber respeitar E ter paciência Deus também quer Forjar em nós Essa paciência Essa humildade De esperar Deus Trabalhar naquela vida É verdade E ele teve Muita paciência Ele lutou muito Então ele deixava A gente ia conversando Ele falava Algumas coisas Ele colocava um CD Sempre tinha um CD tocando Então eu escutava E fingia Que não estava escutando Para não dar o bastão E estava sempre ali Então assim Aí eu comecei A entrar em revolta Novamente Aí eu escutava Os CDs Só para ver Falha irmã Olha ele vai Falar alguma coisa Errada Esse irmão Vamos na teologia Aqui conferir Mas assim Eu ficava brava Porque não dava Nada errado Era tudo certo Eu falei Não Eu não vou mais ouvir Esses CDs Eu vou pegar E comprar a Bíblia falada Isso sim que é bom Porque é a palavra Porque o irmão Sempre fala A palavra Vai na palavra Confere na palavra Então vamos conferir na palavra E comprava Comprei a Bíblia falada Irmã Batia tudo Eu ficava brava com a Bíblia Tá e agora Vai brigar comigo Deus falou pra mim Vai brigar comigo também Você tava brigando com o Rogério Você tava brigando com o irmão Agora você vai brigar Contra o próprio Deus Aí o Senhor falou pra mim Você tá lutando Contra o próprio Deus Flávia Quebra esse ego Se humilha pra mim Ó até arrepio de novo Porque Ele me provou Pela palavra Que eu estava errada Que eu tenho que negar A vida da alma E quebrar Esse É a única forma mesmo É o Evangelho do Reino E depois assim Eu ia em outros locais O alimento Não supria É uma coisa muito interessante Que você não consegue Mais em lugar nenhum Quando você ouve A palavra do Reino Você não consegue Ter um alimento Assim Aquilo não Não te alimenta mais É como se a gente Comece assim Uma salada E aqui a gente come Uma feijoada Aí você quer A feijoada sempre Porque aquilo te sustenta Te alimenta É claro Esse lá também é bom Mas é Nesse sentido É só pra dar Uma analogia Assim né A mesa Que a gente sempre fala A mesa é muito farta A mesa é muito É do Senhor mesmo Amém Então irmãos Vamos ter ânimo Aqueles que estão Enfrentando conflitos Que Deus Ele consegue Trabalhar no nosso coração E nos convencer E às vezes a gente Tem que ter paciência Com familiares Com as pessoas Que estão próximas De nós Que a gente gostaria Muito que elas Viessem pro Senhor E elas estão Resistindo por algum motivo Deus é Pai No momento certo Ele vai Conseguir convencer E a gente tem que É dar alimento Eu vejo que Não deixar Mesmo que a pessoa Estar resistindo Mas levar uma palavra A pessoa não quer Mas entrega um material Deixa o material Deixa a palavra Por si só Fazer Ela vai se sentir curiosa De saber Que livro é aquele Que CD é aquele O que é que me deram Aqui né E aí aquilo A própria palavra Que tem naquele CD As mensagens Vão operar Deus naquele momento Vai falar com aquelas pessoas E é melhor Porque aí a gente vê Que é o próprio Deus Que está falando conosco A gente não está sendo Influenciado Por nenhuma pessoa Está indo porque o marido Está indo na igreja Está indo porque a esposa Está indo na igreja Estou indo porque minha mãe Meu pai está me levando Não A gente tem que ir Porque nós escolhemos Aquilo para a nossa vida Porque Cristo nos escolheu antes Então vamos firmar no Senhor E deixar Ele fazer essa obra E ter paciência A oração Com certeza Também o irmão Rogério Passou Não só o irmão Rogério Mas muitos outros irmãos Que a gente nem fica sabendo Oraram para que Cada um de nós Venhamos ter o nosso coração Trabalhado e conquistado Pelo Senhor Mas nós vamos fazer um breve intervalo E nós já voltamos Aguarde Janela do Céu E nós vamos fazer um breve intervalo E nós vamos fazer um breve intervalo